Olá, o programa Educação no Ar está começando. Hoje você vai saber como vai funcionar o novo FIES, as regras e datas para inscrições no SISU em 2018 e a importância da inclusão de alunos com deficiência nas escolas. O novo Fundo de Financiamento Estudantil, o novo FIES, deve garantir a sustentabilidade do programa e o acesso dos estudantes mais pobres. Serão 100 mil vagas a juros zero. O novo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foi sancionado pelo presidente da República, Michel Temer, com a presença do ministro da Educação, Mendonça Filho, no Palácio do Panalto. Serão 310 mil novas vagas já em 2018, sendo 100 mil com juros zero na modalidade 1, destinada a estudantes com renda familiar per capita mensal de até 3 salários mínimos. Outra novidade no programa é a criação do Fundo Garantidor do FIES, de adesão obrigatória pelas faculdades participantes. De acordo com o Mendonça Filho, as mudanças vão garantir a sustentabilidade do programa e diminuir os índices de inadimplência. Então, há um melhor compartilhamento, há uma atuação efetiva das instituições privadas de educação superior, partilhando o risco de crédito de forma mais efetiva a garantir a sustentabilidade do programa. Quanto maior for a inadimplência, maior será o aporte dessa instituição privada de educação. Então, eles serão muito mais zelosos com relação ao chamado risco de crédito. Serão 60 mil vagas para todo o Brasil com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e mais 150 mil vagas para atender estudantes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tendo como fonte de financiamento recursos de fundos constitucionais dessas regiões. Segundo o presidente Michel Temer, o trabalho conjunto de todo o governo federal possibilitou mudanças positivas no FIES e em toda a educação. Isso também revela um pouco do nosso governo, que é uma integração absoluta entre os ministérios. Vai revelando o quão importante é a educação para o desenvolvimento do nosso país. As inscrições para o novo FIES serão abertas em 2018. Podem se inscrever estudantes de todo o Brasil com renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos. O candidato deve também ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio com nota igual ou superior a 450 pontos e não pode ter zerado a redação. Para mais informações, acesse o portal do FIES na internet. As inscrições no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, em 2018, começam no dia 29 de janeiro, terminam em 1º de fevereiro e devem ser feitas somente pelo site sisu.mec.gov.br. É pelo SISU que as universidades públicas oferecem vagas a candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Serão oferecidas quase 240 mil vagas na graduação. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi comemorado em 3 de dezembro. Veja agora como a inclusão de alunos com deficiência pode aumentar o interesse pelos estudos. Marcelo, de 18 anos, é filho de pais surdos e tem outros três irmãos deficientes auditivos, assim como ele. Desde 2013, estuda na Escola Bilingue Libras e Português Escrito, que fica em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. Além de aprender com mais facilidade, a escola despertou no Marcelo maior interesse pelos estudos. Com certeza aplaudimos não só os alunos, mas também a escola, pelo ensino que nos deu, os professores que têm nos ensinado, que têm trocado opinião com a gente, informações. A Escola Bilingue, para mim, é uma escola ótima, muito boa. A escola tem características inclusivas. A língua brasileira de sinais, Libras, é a língua de instrução. Ou seja, o português escrito é considerado a segunda língua, como ocorre na vida real das pessoas com deficiência auditiva. Aqui é permitido, por exemplo, que irmãos, amigos e até filhos de surdos possam aprender em Libras. A escola também oferece, de graça, curso de Libras para a comunidade. E essa interação faz toda a diferença. É o caso da Isadora, de 10 anos. Apesar de não ter familiares surdos, ela reconhece a importância de conviver com eles. A minha mãe me explicou como era estudar, ter a convivência com surdos e eu achei legal. Para os surdos, a gente também tem que aprender uma nova língua. A nossa escola, a gente tem que respeitar a convivência com eles. Essa escola é a primeira do Distrito Federal com esse perfil. Está entre as 178 selecionadas pelo Ministério da Educação no mapa de inovação e criatividade. A unidade se transformou em polo de atendimento de alunos surdos. Os professores passam pela formação continuada, muitas promovidas pela própria escola, cursos promovidos pela escola. E também eles passam por cursos de Libras, especializações em Libras. E eles se tornam especialistas na língua de sinais. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é comemorado em 3 de dezembro por todo o mundo desde 1992. Segundo dados do último censo escolar, há hoje no Brasil mais de 955 mil alunos com deficiência. O país tem tido grandes avanços na inclusão desses estudantes. O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, tem ofertado serviços voltados para o acesso à permanência e o aprendizado do estudante com deficiência no sistema de ensino. Tudo isso para criar um mundo mais inclusivo. Essa convivência que a gente diz com as diferenças, com a diversidade, é importantíssima para todos. A gente já tem hoje estudos, pesquisas que apontam que alunos que estudam numa escola que tem uma diversidade maior de alunos, que tem alunos com diversas deficiências ou outras diferenças, são alunos muito mais respeitosos, muito mais tolerantes, que respeitam o direito dos outros, do que aquelas escolas muito homogenizadas. O Educação no Ar termina aqui. Continue acompanhando as políticas e ações do MEC pelo portal e redes sociais. Até o próximo programa. MEC 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 Legenda Adriana Zanotto